Oi, tudo bem? Eu sou o Ralf de Bugalho e este é o vlog de escritor. Hoje eu queria fazer um passeio literário com vocês por Madrid, pela capital da Espanha. Essa cidade tem muitas tradições literárias. Ela foi a sede da corte, ainda é a sede da corte real espanhola. Então, durante cinco séculos, ela foi a capital cultural, artística, intelectual do país. E vai ter muita coisa para você olhar por aqui. A gente vai fazer alguns passeios mais específicos, porque não tem como fazer tudo. É impossível entrar com vários dias fazendo tudo. E vai começar a gente vai visitar a Biblioteca Nacional da Espanha, que aqui tem várias obras literárias clássicas e raras de literatura dos autores espanhóis. E também foi aqui que o observamento passou os últimos dias de vida dele. E aí Tchau, tchau. Nessa exposição temporária aqui na Biblioteca Nacional tem essa gravura aqui do Albert Dürer, da Melancolia. Essa é maravilhosa. Essa é uma exposição temporária em homenagem ao José Cela, o centenário do Prêmio Nobel dele. Tem obras dele, tem obras raras, até alguns manuscritos, provavelmente. O José Cela foi o 15º para alguém ao Prêmio Nobel, depois do Etigaray, do Benavente, do Ramon Jiménez e do Vicente Alejandre. Felipe, você está conversando com o Camilo? Camilo José Cela? Cadê as costas do menininho, gente? O que aconteceu? Tem? Tem a parte da frente também. Ah, você viu? Tem duas caras o menininho. Isso acontece na vida real. Traiçoeira. Essa aqui é a exposição permanente do museu aqui da Biblioteca. Tem umas imprensas aqui, tem alguns livros raros também com amostra. Esses são os livros bastante antigos, de 1380, de 1489, de 1498. Espeito. É impressionante como estão bem preservados e parecem novos. Odeco é um dos de cimera Crystal do tauque. Onde foi? Um, eu acho. Eu acho que tinha um dos de cimera do meu dia. Onde foi? Um, eu não sou, sabe? Eu sei, mas muito muito. Eu acho que eu vou para você, não sou. Eu sou muito feliz. Eu sou, oi. Aqui tem uma parte infantil, olha com alguns desenhos do bookshot, o Filipe está ali já brincando. Música 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 Citações de textos clássicos, textos literários, de reportagens, poemas... Falando em Teitulhas, durante o século de ouro, os dois principais expoentes da época, que eram os Cervantes e o Locke de Bega, eles eram arquivais, então eles faziam encontros literários, encontros poéticos, só que os amigos deles não convidavam um ao outro, então tinha essa briguinha entre eles. Os dois imortalizaram, os dois são os grandes autores espanhóis, de todos os tempos. A CIDADE NO BRASIL 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 Veja que curioso isso aqui, olha, livreria de montanha, só com um livro sobre alpinismo, escalada, Eu não sabia que tinha tanto livro sobre isso, gente. E esse viagem de montanha... É, mapas... Que curioso! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A gente encerra nos passeios literários para o Madri nessa pracinha aqui, a Praça de Santa Ana. E essa praça, é conhecida por vários cafés ao redor. E o Hemingway era um dos frequentadores virtuais quando ele passou tempo em Madrid. Então, se você estiver vindo pra cá, conhecida, porque é muito legal. E aqui tem um Vida Noturna muito show de bola também.